Olá, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês esse modelo de chinelo aqui, tá? Vocês vão medir aqui, ó. Tem gente que começa a costurar do lado, eu vou começar a costurar aqui do meio, tá? Pra ela ficar assim certinha, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Vocês vão pegar... Eu vou costurar porque uma menina lá do meu canal pediu pra mim costurar, tá? E eu, como eu não costuro, vou costurar pra mostrar pra vocês como eu costuro. Vocês vão descer e vão voltar, ó. Aqui perto do meio. E aí, gente, vocês vão vir aqui, ó. Vão colocar aqui, ó. Acerta ela aqui certinho pra isso aqui ficar aqui no meio, hein. E passa dentro da pérola. Dessa pérola aqui, hein. Ó, e puxa. E aí, desce aqui, gente, ó. Desce aqui. Ó, vê se ela ficou certinha. Pode ver que ficou certinha. Sobe pra cima de novo. Tá? Subindo pra cima. O que acontece? Aí, vocês vêm pra cá pra essa pérola, tá? Ela vai pra aqui no meio. Vai descer a agulha aqui. Nem muito na beira, nem muito no meio, tá? Ó. Vai descer essa agulha aqui. Vai subir de volta. Vai acertando. Tá? Ó, sobe de volta. E aí, passa dentro dessa pérola, gente, ó. E desce aqui do outro lado. Não muito na beira, também não muito no meio, igual o outro lado. Vai deixando ele certinho, gente. E aí, o que acontece? Você sobe aqui na beira. Então, vem nessa pérola. Sempre certinho pra não ficar torto, pra ficar bem alinhado. Desce aqui, ó. Tá? Desce. E sobe novamente. Faz um ponto pequeno. Tá? E aí, vocês vão vir pro outro lado novamente, gente. Tá? Ó. E aí, vocês vão vir pra cá, tá? Ó. Saiu aqui, desse lado. Subiu de volta, gente. Ó. Sobe de volta. Sobe de volta. Vamos ver aqui. Tem que passar aqui por baixo. Ó. Sobe aqui de volta. Entra nessa pérola aqui, ó. Entra nessa pérola. Entra nessa pérola. É muito fácil, gente. Sobe de volta. Desce de volta. Desce de volta. E aí, sobe de volta. E entra nessa pérola, gente, ó. Tá? Entra nessa pérola. Entra nessa pérola. Entra nessa pérola seguinte. Ó. Desce a linha. Ponto bem pequeno. Não faça ponto grande, tá? Não doeu o pé da pérola, gente. Vai ajeitando pra ficar bonitinho. E aí, você sobe de volta. Ó. Deixa eu só passar aqui por baixo. Sobe aqui de volta. Passa aqui dentro, ó. E entra dentro dessa pérola, gente, ó. Tá? Novamente, desce desse lado. Sobe de volta. Todo chinelo é costurado assim, gente. Vai pra um lado, vai pro outro. Sempre, sempre desse jeito. Tá? E aí, novamente, vocês entram dentro dessa pérola. Volta novamente. Ó. Sobe de volta. E entra na pérola do meio, tá? Ó. Desce aqui do outro lado. Vai puxando pra ficar bem certinho, bem bonitinho, não ficar torto. E vocês vão fazer isso, gente. Até chegar no final. E eu vou mostrar como eu costuro aqui no final. E volto pra costurar no outro lado do mesmo jeito. Não tem dificuldade, tá? Gente, eu vim costurando igual eu tava costurando. E aí, eu cheguei aqui nessa pérola aqui, gente, ó. E aí, eu vou... E vou dar o nó e vou mostrar pra vocês como que eu faço o outro lado. Vou subir aqui, como eu vim costurando mesmo. Fazer o mesmo jeito que eu vim costurando. Nada de diferente. Ó. Vou descer... Vou entrar nessa pérola. Vou descer novamente. E vou subir, gente. Tá? Vou prender essa pérola aqui, ó. Ó. Vou entrar aqui. E aí, ó. Vou entrar, não. Vou subir. E aí, gente. O que acontece? Eu vou começar a dar nó. Eu vou dar um nó aqui nessa pérola. Vou esconder. Tá? Vou dar um. Dois. Vou esconder. E vou passar pra cá, ó. Pra dar mais nó. E o que acontece, gente? Se vocês pegarem... É porque eu peguei um nalho pequeno. Mas vocês podem pegar um nalho maior e voltar nas pérola aqui e começar a costurar aqui de novo. Pra não dar nó, tá? Se vocês quiserem. Aí, vocês vêm voltando e começam a costurar. Só como o meu nalho tá pequeno, não vai dar. Vou ter que pegar outro nalho. Mas vocês podem fazer isso. Às vezes eu faço isso, tá? Pra não dar nó, eu volto. E aí, eu vou dar mais um... Vou voltando assim, ó. Nas pérola. Pra não correr o risco. Vou dar mais dois nó aqui. Ó. Nessa pérola. Vou passar aqui dentro dessa pérola. E vou cortar, tá? Ó. Cortei. Vou começar a costurar o outro lado. A mesma coisa. Não tem diferença. O mesmo jeito. Ó. Vou descer aqui no meio. Vou subir de volta. Ó. Subindo de volta. Vou entrar aqui nessa pérola. Tá? E vou descer, gente. Vou descer, tá? Prendi ela. Tá? E aí, gente. Vou começar a costurar aqui, ó. Mesmo jeito que eu tava costurando o outro lado. E vou começar a costurar esse lado aqui. Ó. Vou subir de novo. Sobe o nalho bem pertinho, pra não ficar aquele nozão. A minha agulha tá entrando pro outro lado. Ó. Sobe o nalho. Vem pra dentro dessa pérola. Não força muito a correntinha, pra não ficar assim feio, durinha. Porque, às vezes, se você puxar muito também, ela fica dura ou feia, tá? Vai costurando do jeito que tá. Vai só centralizando ela pra ficar certinha, tá? Ó. Desço. Desço. Subo novamente. Subo novamente. Ó. Passo dentro da pérola. E aí, desço aqui, gente. Tá, gente? Isso é muito fácil, gente. Não tem dificuldade. Ó. Novamente. Subo. E já venho na pérola do lado. Vai fazendo sempre na mesma direção, pra ficar certinho, ó. Costurei aqui. E aí, eu vou pra pérola do meio, ó. O que acontece? Vou pra pérola do meio. Desço. Subo novamente. Venho na pérola do lado. Desço. 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 E subo novamente, gente, ó. Desço. Desço, subo novamente. Desço. E aí, venho pra pérola do meio, de novo. Ó. Ó, pérola do meio, volto pro lado de fora, ó, subo novamente, e venho, passo dentro da pérola, e desço novamente, desço novamente, e vou subir novamente, e vou pra pérola do meio, e vou costurar o lado de dentro, depois volto pro lado de fora de novo, e venho até o final, quando eu chegar aqui no final eu mostro pra você, ó, vai ficando certinha, gente, não tem erro, tá? Então, gente, ó, cheguei aqui na última, na última pérola, desci aqui nessa pérola, prendi ela, vou vir aqui pro outro lado, vou prender a outra pérola, tá? Ó, vou prender ela aqui. Gente, se vocês quiserem aprender essa traminha que eu tô costurando aqui, ela já tá aí no canal, vou deixar o equinozinho aí em cima, aí o izinho aí em cima, aí vocês vão lá ver, tá? Vou deixar aí, que aí vocês vão lá e aprende, tá? Como que faz? Que eu já deixei ela aí no meu canal, ó, desço, sugo novamente, subo, passo dentro dessa pérola, ó, desço novamente, aqui, gente, desculpa o barulho, não é que aqui faz muito barulho, subo novamente, gente, bem pertinho, ó, e aí, gente, vou dar nó, vocês verem o jeito melhor que vocês acham pra dar nó, e eu vou dando nó, ó, dou um, dou dois nó, escondo dentro da pérola, tá? Ó, passo dentro da pérola, onde vocês acharem que a agulha vai, tá? Vai escondendo, onde a agulha for, ó, vou passar aqui dentro dessas pérola e vou pro outro lado, porque daquele lado não pisei a agulha, ó, vou vir pra cá, vou dar mais um nó, dois nozinhos, tá? Ó, e aí, gente, eu corto aqui, ó, ó, gente, ela fica assim, linda, bonita, certinha, se vocês costurarem desse jeito, não tem erro. Gente, se vocês gostou do vídeo, se inscrevam aí no canal, curte, compartilhem meus vídeos para que eu possa crescer mais e mostrar mais vídeo pra vocês. E o pessoal também que, é, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver, se vocês querem que eu costure, quer que eu faça algum modelo, deixa pra mim, que aí eu vou vendo o que vocês querem, vai interagindo aí comigo, que eu vou vendo, tá? Tchau, obrigada e até a próxima!